Como você sempre quis, eu tô saindo fora Eu voltei pra rua, me esquece, atenção pra quem merece Do que enlouquece, desce, atrás de mim no bale Hoje eu que chuto o balde, só não me pede Fazer minha prioridade, vivo ocultando a verdade E parei nos detalhes, sonho em cada detalhe Eu alimentando meu ego, não nego que eu tava melhor Só, mais, só, pensando em nós dois do quadro A sós, bem só A sós, bem só